Antes do comentário da Ana, deixa eu trazer mais uma informação Na quarta-feira, durante caminhada no Complexo do Alemão, no Rio O Lula usou um boné estampado com as letras CPX Aí nas redes sociais surgiram várias explicações sobre essa sigla Seria uma abreviação de complexo, como são chamados os conjuntos de favelas cariocas Seria uma referência à cupincha também, expressão usada por criminosos E as duas versões estão corretas, mas a velha imprensa Chamou de mentiroso quem relacionou essas três letrinhas ao tráfico de drogas Bom, Ana, a gente já viu ali várias vezes Bandidos com fuzis escrito CPX, CV, comando vermelho O que eu sei, o que eu consegui levantar de informação É que CPX é o conjunto de favelas dominadas pelo comando vermelho E muita gente, a gente viu durante a semana vários vídeos de pessoas propondo Beleza, não tem nada a ver com tráfico? Coloca um bonézinho CPX e vai dar uma volta em favelas dominadas por outra facção Terceiro comando ou dominada por milícias Vai ver o que acontece a você É, eu fiz uma pesquisa também, né? Já que durante a semana nós ouvimos as duas versões É só uma sigla aí para o complexo, mas também é ligada ao tráfico E, Lacombe, eu achei imagens Olha, muito gráficas, inclusive, de pessoas assassinadas Por esses assassinos aí desse cartel do tráfico E essas pessoas assassinadas com o CPX feito no peito, com faca As imagens são bem gráficas, tanto que eu nem mandei no nosso grupo Para a gente colocar aqui, porque quem quiser que procure lá nas ferramentas de busca Mas elas estão lá, né? Fuzis também Ou seja, é uma marca da violência dos criminosos do tráfico A gente não pode deixar de falar isso Agora, lembrando também que a gente não pode falar da associação do PT com o PCC A associação aí que está na delação do Marcos Valério à Polícia Federal Mas o Alexandre de Moraes resolveu proteger o PT dessa também A gente não pode falar da delação, viu, pessoal? Do PT com o PCC O PT é o partido... Daqui a pouco... Desculpa, estou um pouco gripado Daqui a pouco acho que a gente não vai poder associar o Lula ao PT Só vai faltar isso Olha só, eu morei no Rio três vezes e por alguns anos Até a areia da praia sabe que você não sobe morro nenhum Eu ia falar disso Sem autorização do chefe da comunidade Agora, não tem mais favela o Rio, é comunidade Quando eu trabalhei no Jornal do Brasil A direção do Jornal do Brasil, que ficava ali perto de uma favela Qualquer, não me recordo agora Já era o iniciozinho da Avenida Brasil ali, aquele prédio Quando mudou para outro lugar Funcionou num antigo colégio de padres ali Que ficava embaixo de um morro No começo ali da... Perto do... É perto do gasômetro ali? Não, de onde você dá sapucaí Perto da sapucaí, por ali Aí os caras do Jornal do Brasil iam até a um bar Ali a almoçar Eles assaltavam, eles eram assaltados Nem reclamavam, paravam de ir ao bar Um dia, entraram três, quatro caras na redação Não estavam lá E eles começaram a mexer Nos terminais de computadores Mandando pela redação Para mostrar quem é que mandava E telefonaram A direção do Jornal do Brasil Telefonou para a Secretaria de Segurança Pública E a Secretaria de Segurança disse Olha aqui, vocês têm duas opções Ou vocês colaboram com a comunidade Dando um número X de cestas básicas Ou vocês saiam daí Nós não temos o que fazer Secretaria de Segurança O governo disse isso para o Jornal do Brasil Resultado Tiveram de dar uma doação regular Para poder usar aquele espaço Então não deixou de ser uma espécie de entendimento Com os donos do morro e da região Ninguém sobe o morro sem autorização da chefia Do comando No caso, o comando vermelho Só assim pode subir Ou para fazer campanha Ou para doar coisa O que você quiser Todo mundo sabe disso Repito, até as areias de Copacabana Sabe o que se passa no Morro do Alemão O Sérgio, o governador O Sérgio Cabral Que era colega dos bandidos Também tinha de se entender antes de subir Até ele O Lula, na melhor das hipóteses Subiu com o consentimento Da turma que vota nele Que apoia Só isso já basta E mandam retirar Essa verdade Que é sonegar Fatos ao eleitor brasileiro Isso é uma sonegação Isso é coisa de cúmplice De partido aliado É assim que agem Os ministros Eles ficam até O Lula pode atacar O Tribunal Superior de Justiça Superior Tribunal de Justiça E tudo bem Ele pode Se fosse o Bolsonaro Já estaria ali o detetive Alexandre Caçando motivos Para prendê-lo Qualquer coisa desse tipo Então é o seguinte Eu afirmo Que o Lula só subiu a esse morro Porque se entendeu Fez um acordo Canalha Com os chefes Ponto Simples assim E eu confirmo Porque comecei minha carreira Em 1988 E durante muito tempo Início de carreira Até me mudar para Florianópolis Depois na volta Para o Rio de novo Ali por 97 98 99 Eu cansei De entrar em favelas Do Rio de Janeiro E entrávamos em duas condições Augusto Uma Quando havia operação policial O que era um perigo Na época A gente não usava colete Não tinha capacete Nada Colete à prova de bala Nada disso Era a ordem da chefia A polícia está aí A polícia vai entrar Acompanha a polícia Então entrávamos com a polícia E a segunda condição Entrávamos para fazer Por exemplo Uma reportagem Uma vez Para fazer uma reportagem De um menino Que foi Desculpem Comido por um rato Na favela do rato molhado E fomos autorizados A minha equipe Foi autorizada Pelo tráfico Tivemos que negociar Com os traficantes Que nos permitiram Acesso Até o barraco Onde o menino Havia morrido Então Só essas duas condições Ou acompanhando A via Na minha época Acompanhando a polícia Ou com autorização Dos bandidos Óbvio Óbvio Que a campanha Do Lula Negociou Com os traficantes De droga E é impressionante Que o STF Proibiu a polícia De entrar em favelas Mas o Lula pode São zonas De exclusão Não pertence Ao Estado brasileiro Estão no mapa Simbolicamente Quem governa Aquilo ali É a bandidagem O Lula Está em casa E não vamos Não vamos deixar De mencionar Qual era o dia Era o dia De Nossa Senhora Aparecida Bolsonaro Foi para Minas Gerais Depois para São Paulo Estar com os cristãos E o Lula Achou de bom tom Adequado Subiu o morro do alemão Comandado pelo comando vermelho E colocar o boneco Significa a sigla Do comando Tanto que Como a Ana Paula Lembrou Já tinha visto também É o que eles colocam No peito De algumas vítimas Então De novo E também era Coincidentemente O dia das crianças E eu mesmo Resgatei isso Vamos então brincar Aqui Lembrar de uma brincadeira Muito comum Das crianças E que tem sua razão De ser Educação moral É ali a coisa mais A clareza moral Mais objetiva Que hoje é denunciada Pelos relativistas Como maniqueísmo Polícia Ou ladrão Bolsonaro coloca O boné da polícia federal O Lula prefere O dos traficantes